A proposta que recebeu o parecer pela legalidade tem como objetivo ampliar as atividades econômicas associadas a cultura, gastronomia, turismo e de lazer na região. A ideia é atrair investimentos e estimular o desenvolvimento de áreas com potencial de atração e geração cultural, gastronômica, turística e de lazer. A vereadora Sandra Santana, presidente do colegiado, assina a autoria da proposta. Se nós tomarmos como base ali das imediações do Mercado da Lapa até o estádio do Pacaembu, nós temos uma gama gigante de espaços culturais, casas de shows, eventos, parques, a parte de gastronomia. É um território extremamente rico, onde o projeto sendo aprovado, exemplo do que foi o Polo Cultural, Gastronômico e Turístico da Freguesia do Ó, nós temos certeza que vamos chamar mais atenção para mais investimentos, seja do setor público ou privado, fomento as ações culturais, as ações gastronômicas e fomentar também os pontos turísticos que nós temos em todo esse circuito. Com relatoria do vereador Rubinho Nunes, o projeto de resolução que institui o Observatório de Dados Orçamentários, Abertos, foi apreciado pela comissão. A matéria visa democratizar o acesso à informação sobre o planejamento e execução orçamentária da cidade de São Paulo. Uma excelente iniciativa da vereadora Janaina Lima traz transparência e permite que o cidadão possa acompanhar a execução dos dados orçamentários, onde está vindo o empenho, as despesas, das receitas que estão entrando, traz transparência e traz segurança para o contribuinte. Um excelente projeto, fiquei feliz que foi aprovado hoje na CCJ. O vereador também emitiu parecer pela legalidade ao projeto que autoriza incentivos fiscais às startups, conhecidas como empresas de inovação e economia criativa. A gente sabe que empreender a nível de São Paulo e do Brasil é um grande desafio. As startups têm um papel importantíssimo na modernização e na evolução do mercado como um todo na cidade de São Paulo. A criação de incentivos fiscais é uma compensação mínima por tudo o que eles podem contribuir de volta com a cidade. Uma grande iniciativa do vereador Fernando Holliday foi aprovado hoje na CCJ e eu tenho certeza que vai ser aprovado em breve na casa.